A tempestade de Mecala está a caminho de Tacloban, tornando muito complicada a visita do Papa à província de Leite. Foi debaixo de muita chuva e vento forte que milhares de pessoas saudaram o Papa na cidade devastada há um ano pelo tufão Ayane. Um povo sofredor e habituado a conviver com as fúrias da natureza que vê nesta visita um novo alento para resistir às tempestades. Nós esperamos que não haverá calamidade aqui em Leite mais, aqui na região 8, Leite e Sama, que o Senhor nos abençoe através do Papa, através do Papa Francesco. Na Catedral de Palo, e sob uma imensa emoção, Francisco confortou os presentes recordando o tufão que matou cerca de 6.300 pessoas há 14 meses. Quando eu vi, desde Roma, esta catástrofe, senti que tinha que estar aqui. E esse dia, esses dias, decidi fazer o viagem aqui. O avanço da tempestade encurtou a visita papal em quatro horas, momentos depois do avião do Papa ter descolado o rumo a Manila, este outro, com parte da comitiva, saiu da pista, provocando oito feridos ligeiros e muito aparato no aeroporto. Também já o Papa tinha abandonado o local quando uma jovem voluntária morreu ao ser atingida por um andaime derrubado pelo vento. A Catedral de Palo A Catedral de Palo A Catedral de Palo